Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Prozinha. Seja bem-vindo ao meu canal de histórias, Prozinha Histórias. Bom, a história de hoje é deste livro aqui, se chama Mila, A Pequena Sementinha. A autora é a Palmeira Reine e a ilustradora a Juliana Rabello. Vamos para a história? Bom, era uma vez uma pequena sementinha chamada Mila. Mila adorava voar pelo vento, dançava encantada, viajava pelo vento, via o céu, as paisagens, os raios de sol, as estrelas e também a lua. Mila adorava brincar com o vento e ia por todos os lugares, do rio para o mar, nas barbas do vento. Ali, uma hora, outra hora, acolá. Ela tinha um medo. O medo era entrar na terra e deixar de poder viajar com o vento, ser semente. Não mais viajar com o vento, ficar presa no mesmo lugar. Um dia, Mila caiu em um terreno macio, dormiu de tão exausta que estava. E uma leve chuva caiu sobre o terreno e foram surgindo pequenas raízes. E a Mila ficou presa ali, não voava mais e começou a lembrar de tudo. E triste, chorava. As suas lágrimas foram formando mais raízes e ela foi tendo as suas lembranças das viagens, do vento, de dançar, de brincar, de voar. A sementinha, a sementinha ficou triste. É, chorou. Chorou tanto que as suas lágrimas formaram mais raízes, raízes profundas. E o tempo, o tempo passou, é. E as folhagens começaram a aparecer, folhagens coloridas, galhos e aromas. Ela olhava para baixo e via a terra, olhava para o sol, a noite, as estrelas. Via todas as outras sementes, casulos, formigas, pássaros. A ar se transformou numa bela flor amarela. É, cheia de perfume. E conheceu também as borboletas, as lagartas, as formigas. Ai, o frescor do orvalho. E as abelhas? As abelhas vinham sempre para brincar com ela. É. Mila percebeu que estava em um belo jardim. É, junto com outras flores coloridas. Mas também com borboletas, abelhas, que a visitavam todos os dias. Bom, quando chegou uma chuva forte, uma árvore que morava por ali, é, acolheu, acolheu a pequena flor. Ela tinha mais de cem anos e se chamava Árvore Aconchego. Contava histórias, cantava músicas para minar. Ah, e contou um segredo para Mila, que ela também já foi semente um dia. É, e agora estava dentro dela, ali, guardada. Mila ficou muito feliz. É, muito feliz mesmo. Ela não deixara de ser semente, mas sim tornava-se flor. É, ainda era amiga do vento. E com ele, podia olhar para cima e ver o sol, as estrelas, tudo por ali. E junto com outras flores, Mila sabia ser jardim, vendo o mundo agora de outro jeito, para outros lados, para outro lugar. É, e percebeu que ela era parte do mais belo jardim. E ainda dava, é, conselhos para outras sementes que deveriam por ali crescer e se transformar em flores maravilhosas, como daquele belo jardim. E essa é a história da Mila. A pequena sementinha entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Tchau, pessoal. Tchau.